Olá, seja muito bem-vindo a essa série Como Fortalecer a Tua Coluna Aqui eu estou mostrando exercícios simples, práticos Um passo a passo Para você aprender, literalmente, a fortalecer a tua coluna Quando você consegue acordar, ativar, fortalecer os músculos certos Você protege a tua coluna E você ajuda a melhorar a sustentação da tua coluna Esse é o terceiro vídeo dessa série No primeiro vídeo, você aprendeu como acordar Como ativar esses músculos durante o teu dia No segundo vídeo dessa série, você aprendeu como controlar melhor esses músculos Você consegue sentir eles trabalhando Consegue sentir a tua coluna protegida E eu mostrei uma série de três exercícios Para você começar a proteger a tua coluna Enquanto movimenta as pernas Nesse segundo vídeo, eu recebi algumas perguntas A primeira delas foi Alexandre, eu tenho hérnia de disco Eu posso fazer esses exercícios? Esses exercícios vão me ajudar? Entenda que o que a gente está fazendo aqui É melhorar a saúde da tua coluna É acordar os músculos corretos E imagina o seguinte Quando a gente pensa em hérnia de disco A gente pensa num disco que está sendo esmagado, comprimido Pela tua postura, pela idade Algumas pessoas dizem que tem a ver com a idade Pelo esforço que você faz durante o dia O peso que você pega Então isso tudo contribui para os discos ficarem comprimidos Eles vão sendo achatados, achatados E aí começam a sair do lugar Eles hérniam E terminam causando dor Ou então comprimindo algum nervo Quando você aprende a controlar, a acordar esses músculos Como eu falei, você protege da sustentação para a tua coluna Mas esses músculos, eles também são músculos que a gente chama de antigravitacionais Ou seja, são músculos que ajudam a descomprimir a tua coluna Ou seja, se você tem hérnia de disco Se você tem artrose, bico de papagaio Você vai se beneficiar com esses exercícios Quando você acorda os músculos A tua coluna, ela é alongada, ela é descomprimida Tira a compressão dos discos Tira a compressão das articulações Então se você tem uma artrose, por exemplo Onde as articulações estão tão comprimidas Que qualquer movimento machuca a tua coluna Acordando esses músculos, você cria espaço para essas articulações se moverem E aí você começa a se movimentar melhor Se movimentar sem dor E ainda consegue frear esse desgaste, essa artrose Oh my god! A outra pergunta que fizeram foi Alexandre, como é que eu sei que eu posso passar para o próximo exercício? Vamos por partes No primeiro vídeo, você aprendeu a ativar, acordar esses músculos Então eu quero que você faça os exercícios O exercício do primeiro vídeo O máximo de vezes que puder durante o dia Quanto mais você acorda esses músculos, mais protegido está a tua coluna No segundo vídeo, tem três exercícios Primeiro você aprende a acordar, ativar, sentir os músculos trabalhando E aí você vai começar a fazer uma respiração completa Sem perder a proteção da coluna Depois disso, você aprendeu a manter a tua coluna protegida Os músculos acordados, ativos e funcionando E movimentar a perna, esticar e dobrar a perna Arrastando o pé E por último, você vai fazer o mesmo movimento das pernas Só que com o pé fora do chão Como é que eu sei que eu posso passar da respiração para movimentar as pernas? Quando você está conseguindo manter a tua coluna protegida E respirar tranquilamente Quando você está conseguindo fazer a respiração completa Sem perder a contração dos músculos Passa para movimentar as pernas arrastando o pé Depois que você está conseguindo esticar e dobrar uma perna e a outra Sem perder a contração dos músculos Você passa para o terceiro exercício Que é movimentar as pernas Sem deixar o pé tocar no chão Por isso é que é importante você assistir a primeira parte A segunda parte Para depois fazer os exercícios de hoje É um passo a passo A gente vai evoluindo juntos Então para fazer os exercícios que você vai aprender agora Eu preciso que pelo menos você esteja conseguindo movimentar os pés As pernas arrastando os pés Mantendo a coluna protegida Sem perder a ativação, a contração desses músculos Então se você já está conseguindo respirar Mantendo os músculos contraídos Se você já está conseguindo arrastar uma perna e a outra Sem perder a contração Você já pode passar para esse vídeo Para esses exercícios Então agora a gente vai aumentar a dificuldade Você vai aprender a controlar esses músculos em pé Você vai usar uma parede Por isso que eu estou com esse visual aqui Estou parecendo o Chiquinho da Eliana Se tivesse seus suspensórios aqui Ia estar a cara Então você vai usar a parede Você vai encostar na parede Eu vou começar o exercício longe da parede Para você ver o movimento Vamos fazer uma recapitulação rápida A gente precisa encontrar uma posição neutra da pelva e da bacia E depois precisamos acordar o músculo transverso do abdômen Calma que a gente vai chegar lá Se você está fazendo passo a passo Você já sabe controlar isso sem problema nenhum Vamos lá Primeira coisa, como é que eu encontro a posição neutra? Você pode fazer o movimento da pelve E encontrar uma posição que nem seja muito com o bumbum empinado Nem muito com o bumbum para dentro Dessa forma Você vai ficar em pé Com os pés afastados na largura dos ombros Empina o bumbum Joga o máximo que conseguir para trás E depois o máximo que conseguir para frente Você vai voltar e ficar no meio desses dois movimentos Imagina que quando você faz o movimento Empina o bumbum O bumbum vem até aqui Quando joga o bumbum para dentro Ele vem até aqui Então você vai tentar deixar o bumbum na metade desse caminho Tá certo? Vamos fazendo juntos Encostado na parede Eu estou só mostrando longe Para você conseguir ver o que eu estou fazendo Empina o bumbum Joga o bumbum para dentro E volta Fica mais ou menos na metade Não precisa ser tão cri-cri Se você tiver dificuldade de encontrar a posição neutra dessa forma A gente pode usar a mesma forma O mesmo pensamento A mesma estratégia que a gente usou no vídeo 2 Quando você está deitado A gente vai deixar no mesmo nível Vai deixar alinhados Os dois ossinhos aqui Da bacia A espinha da pelve A espinha enliacântero superior E o pubis Você vai tentar deixar eles retos Eles na mesma linha Então ó Encostou na parede Pés na largura dos ombros Tenta deixar os três na mesma posição Você vai colocar os polegares na espinha da pelve E os dedos aqui ó No pubis Naquele ossinho Que vem aqui no meio Na linha do umbigo Antes de chegar na região íntima Você vai tentar deixar eles alinhados Quando você deixa eles alinhados Você percebe que a coluna lombar Ela já cria uma curvinha Ela já afasta da parede E é isso que a gente quer Lembra? Quando você encontra a posição neutra Os músculos de trás da coluna Os travesseiros da coluna Já acordam E aí a gente vai agora Soltar o ar Puxando a barriga pra dentro Até sentir a contração Da cinta Do músculo da cinta Que é o transverso do abdômen Se você ainda tem dificuldade de sentir Pode também usar a mesma estratégia Na espinha Você entra dois dedos pra dentro De um lado e do outro Você sente o músculo pular Embaixo do teu dedo Tá certo? Então vamos lá Posição neutra Acordou os músculos Você tentar crescer um pouquinho Lembra que eu falei Que esses músculos Eles ajudam a descomprimir a coluna? Então Quando eles estão acordados E você tenta crescer um pouquinho Como se fosse Levar o topo da cabeça no teto Igual o primeiro vídeo Ou então Ter aquela sensação De quando você tá Dentro da água Com a boia A boia te puxando pra cima Se você Crescer Você vai sentir Que os músculos Lá de trás da coluna Eles Aumentam a proteção E o músculo Aqui da cinta Também Ele puxa um pouquinho Tua barriga pra dentro E é exatamente isso Que a gente quer Então ó Os dois músculos acordados Cresci Senti que eles ficaram Mais atentos Mais fortes E aí eu vou começar Primeiro exercício Na respiração Mantenha o crescimento E aí a gente vai Começar a respirar Você vai tentar Manter a contração Deles Manter o crescimento E a respiração Durante 30 segundos Um minuto No início pode ser difícil Mas agora As coisas já estão Ficando mais fáceis Não é verdade? Por isso é que é Importante a gente Fazer esse passo a passo Alexandre Eu tô conseguindo Manter os 30 segundos Eu tô sentindo A cinta Tô sentindo Os travesseiros da coluna Tô crescendo E tô conseguindo Respirar Sem problema nenhum Próximo passo É começar A mexer as pernas Então ó Levanta o joelho Volta Vai devagarinho Tá? Aqui como eu falei É uma coisa mais difícil Que a outra Levanta o outro E volta Se você em algum momento Perder a contração Dos músculos Deixar de sentir Eles trabalhando Você para o exercício Volta Acorda os músculos E começa a fazer Eu aconselho Que você faça Primeiro com uma perna Só Vai devagarinho Levanta o pé do chão Alexandre Quando eu chego aqui Eu já perco Então você vai Só até onde você conseguir Fica lá Indo até onde você consegue E volta Até onde você consegue E volta Sem pressa A gente tá Retreinando Ensinando novamente O nosso corpo A proteger a nossa coluna Tá? Alexandre Eu já consigo Passar mais E a ideia De evoluir É isso Quando você conseguir Levantar o joelho Até a altura do quadril De um lado E do outro Sentindo os músculos Protegendo a tua coluna A gente já pode Passar pro próximo passo A gente fez O primeiro exercício Crescer E respirar Sem deixar a coluna Desprotegida E depois Passamos pro exercício De levantar Uma perna E a outra Sem deixar a coluna Desprotegida Tá conseguindo fazer isso Sem problema nenhum Sem perder a contração Dos músculos Você passa pro terceiro exercício Que é Fazer isso longe da parede Vê como é um passo a passo Então é isso que a gente Tá fazendo Tá? Ficou longe da parede Encontra a posição neutra Solta o ar Puxa a barriga pra dentro Pra ativar Contrair o transverso Se você não precisar mais Soltar o ar Você consegue Contrair o transverso Sem dificuldade Não precisa Soltar o ar É só pra ajudar Quem ainda tem Uma certa dificuldade Em perceber Posicionou Cresceu A gente vai começar Agora A balançar De um lado Pro outro Mantendo a coluna Protegida A gente tá começando A fazer um ensaio Pra na hora Que você for caminhar Subir escadas Fazer isso tudo Protegendo a tua coluna Essa parte Geralmente Ela é mais fácil Consegue Balançar Pra um lado E pro outro 30 segundos Mantendo a coluna Protegida E mantendo o crescimento A gente já pode Começar o treino Pra caminhar Um pé na frente E um pé atrás Mantendo a coluna Protegida E o crescimento Aos poucos Você vai ver Que você vai gastar Menos energia Vai colocar Menos força Vai ser mais fácil Pra você Manter a coluna Protegida E o crescimento 30 segundos Com a perna Pra frente Troca 30 segundos Com a outra Perna Pra frente Tá conseguindo Fazer isso Sem problema Chegou a hora Do último exercício Desse vídeo Tá Que é levantar Um lado E levantar O outro Você pode fazer isso Devagarinho Pode segurar Numa cadeira Segurar na parede O importante é Fazer o exercício Sabendo Sentindo Que a coluna Tá protegida Eu sei que é muita coisa Mas foca No estágio Que você tá Vai treinando Ensinando O teu corpo Com paciência Sem pressa Vai seguindo Esse passo a passo Salva essa série De vídeos Pra você ver Sempre que tiver Alguma dúvida Tem alguma dúvida Fora daqui Uma dificuldade Não tá conseguindo evoluir Deixa aqui nos comentários Me conta O bom da gente Tá fazendo essa série É que eu posso acompanhar Hoje eu já respondi Perguntas Do segundo vídeo Então Tem dúvidas Coloca aqui embaixo Que nos próximos vídeos Eu vou respondendo Aqui em cima Tem um vídeo Onde eu mostro Como aliviar Dona as costas Em 4 minutos Isso pode ajudar Muita gente Inclusive evoluir Nos exercícios Aqui Aqui embaixo Tem a playlist Como fortalecer Tua coluna Todos os vídeos Estão lá na sequência Salva Pra ir seguindo Passo a passo Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau